Faleceu aos 90 anos a senhora Maria de Lourdes Santana Nogueira, mãe do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. O corpo foi sepultado no fim da tarde no cemitério Santa Isabel. O prefeito Edivaldo Nogueira chegou amparado pela sua esposa. Emocionado, cumprimentou amigos e familiares, entre eles o ex-deputado e empresário do sistema Atalaia de Comunicação, Walter Franco, que levou ao sentimento de solidariedade nesse momento difícil. Maria de Lourdes Santana, mãe do prefeito de Aracaju, morreu por volta das 10 horas da noite deste domingo. Maria de Lourdes completou 90 anos no último dia 13 de agosto. Após complicações, ela precisou ficar internada durante 18 dias. Ela receberia a alta amanhã, mas não resistiu. O prefeito fala de sua mãe com muito amor e reverência. Tudo que eu sou, eu devo à minha família, mas especialmente à minha mãe. Porque minha mãe é uma mulher que, na década de 50, fez concurso, passou, foi trabalhar sozinha. Minha mãe de Simão Dias foi trabalhar em Pão de Açúcar, enfrentando muitas adversidades. Foi auxiliar em enfermagem parteira do Hospital da Cidade. Fez mais de 4 mil partos, quase 5 mil partos. E criou a gente com ética, com dignidade, com retidão. Minha mãe é uma pessoa que marcou muito, muito, muito. Por isso mesmo que é uma tristeza imensa que invade meu coração, minha alma. Mas era uma mulher maravilhosa. O exemplo dela fica muito forte em nós. Obrigado. E aí